Oi gente, isso aqui é um vlog, acreditem se quiser. Enfim, hoje é dia 12 de maio de 2023. Eu tô indo agora na rodoviária da minha cidade pra comprar a minha passagem pra Foz do Iguaçu. Eu vou explicar pra vocês o vlog de hoje. Eu queria fazer um vlog legalzinho sobre, tipo, organizando as coisas até, tipo, pra ir pra Foz do Iguaçu, sabe? Então, tipo assim, parte 1 deste vlog. Vai estar tudo num vídeo só, mas essa é a parte 1. Tô indo comprar minha passagem, eu vou mostrar pra vocês, comentar um pouco sobre. Também eu quero mostrar pra vocês quando chegar, porque ainda vai chegar a minha mala de viagem, tipo, organizando a minha mala e coisas do tipo. Agora, deixa eu contar pra vocês uma coisa que eu não contei ainda. Eu já tenho um lugar que eu vou ficar. Eu aluguei uma casa junto com mais duas meninas. Então, a gente vai dividir essa casa. E, tipo assim, eu já, tipo, tô pagando o lugar e tudo mais, só que eu só vou pra lá no fim de junho. Eu vou tentar comprar passagem pro dia 21 de junho, que é o meu aniversário. Então, eu só vou chegar lá no fim de junho. E as minhas aulas começam no início de junho, começa dia 3 de junho. Então, ainda vou ter uns dias pra, tipo, dar um rolê por Foz do Iguaçu. Talvez eu grave um vlog. Eu queria, tipo, ir na Unila durante as férias, porque, tipo, vai estar bem calmo, quase sem ninguém. Pra gravar um vlog, talvez eu grave, tipo, sem um tour pelo Unila ou coisa do tipo. Gente, eu tô no Bretas agora, comprando a minha coquinha. Pra explicar pra vocês o que rolou, eu fui lá e eu já tava crente de que eu ia pagar a passagem 50%. Porque eu tinha ido na semana passada e ainda não tinha liberado a passagem pro dia 21 de junho. Eu falei, ah, vou voltar semana que vem, que aí já liberou, né? Porque, né, uma semana, uma semana. Enfim. Aí, enfim. A moça tinha me dito que não tinha passagem 100%. Que era passagem só 50%. E 50% ia dar 174 reais. E aí eu já tinha, tipo, meio que bem planejado pra pagar esse valor de 174 reais e tudo mais. Aí. Gente, não sei nem pra onde é que eu tô andando. Pera aí. Andou junto. E aí eu cheguei lá e tal. A moça tinha me falado. Então, deu ser de 74 reais. Eu vou aqui só me prestar sua ideia jovem pra eu digitar e tal. E aí, chegando lá e tal, acabou que a minha passagem sai 100%. Tipo, ela só deu 50%, mas aí no fim deu 100%. Então, tipo assim, a passagem era 329, 26, alguma coisa. E eu ganhei 100% de desconto nisso. E aí eu só tenho que pagar taxa de embarque e pedágio. Que deu 10 reais e 73 centavos. Eu dei 11 e a moça não me voltou 25 centavos de troco. Então ficou 11 reais, né? Porque eu não ganhei o meu troco. Gente, a mala que eu quero comprar é exatamente desse tamanho aqui. Eu não sei se vai caber todas as minhas coisas. Acho que eu vou abrir pra ver. Essa daqui tá... 250. Caro. Na internet é mais barato. Gente! Oi, oi, oi. Fala oi, Bibi. Chegou! Olha só, Bibi chegou. Vamos abrir. Minha mala chegou, eu quero mostrar pra vocês. Vamos de unboxing. A Bianca tá aqui toda animada pra abrir também. A Bianca tá aqui. No, não é. A Michaels quer이면 a hoste desplazos de trono. Auellement... É, fica chato a year binary. Sim. e aí 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 e calma tem que abrir com zíper vou mostrar para as pessoas e ela é bem espaçada é do tamanho m que é de 23 quilos para viagens nacionais eu vou comprar a de 30 quilos só que eu fiquei com medo se eu for voltar de avião ou ano que vem tipo e de avião de novo eu não ia poder tipo levar a mala de 30 quilos e ela é rosa cheguei teve algumas outras coisas também chegaram eu não cheguei a mostrar para vocês eu tava esperando a mala chegar para mostrar mas eu comprei um divisor de mala para organizar certinho as coisas dentro da mala e uma bolsa grandona para levar coisas que não couperam a mala que eu tenho certeza que não vai e aí e aí e aí e aí e aí enfim gente hoje eu vou arrumar as malas que que rola eu vou mostrar para vocês a minha mala né só que eu vou arrumar hoje hoje é sexta-feira eu vou viajar na quarta da semana que eu percebi porque minha mãe falou para eu arrumar antes para eu decidir que roupas eu vou levar que roupas eu não vou levar porque as roupas que eu vou levar eu já deixo guardadinha que eu sei que são as roupas que eu não posso usar e as roupas que eu não vou levar são as roupas que eu posso usar no próximo dia porque tipo como tá frio não dá tempo de lavar e ficar seco porque tá demorando muito para secar as roupas então eu tenho que arrumar antes e decidir o que eu posso levar e o que eu não posso levar e eu vou arrumar com vocês e aí esses pequenininhos eu acho que vou enfiar tipo meia e calcinha tem um tão pequeno que não cabe nada aqui dentro que eu vou enfiar aqui gente não cabe nada e aí tem esse outro aí esse aqui já é maior ele é como se fosse um ele tem até um fundo aqui assim e tem esse é maior aí tem mais esses dois aqui enfim já peguei todas as minhas roupas pelo menos as que estão limpas e tá uma vila enorme aqui eu não tenho muita roupa porque não tem infelizmente não tem dinheiro para ficar comprar uma roupa mas enfim eu vou separar primeiro calça jeans porque é o essencial o que eu tenho que levar todas que eu só tenho quatro mas eu tenho que levar porque é calça jeans tem que ficar aqui não posso usar porque eu sei que se eu usar não vai não vai secar não vai secar então vou enfiar calça jeans aqui vamos começar então vou pegar esse negócio maior para para colocar as calças jeans não pode sair do escenário e se a lírica é mais bonita e de acordo o resto de vocês pode sair mas o que eu faço? o que eu faço? o que eu faço? gravar este vídeo se eu for adolescentes o vídeo foi muito importante como brasileiros o grupo de madres ignorantes não está aqui eu separei minhas roupas em duas filhas ignora os dentes mãos ali atrás filhas que eu faço questão de levar e outras que eu tipo se eu couber na mala eu levo se não couber não tô nem aí são roupas que eu quase nunca uso gente tá ficando assim eu coloquei aqui as minhas calças jeans e calças de moletom nesse grande e aqui tem todas as minhas blusinhas que eu quero levar eu não sei quantas que tem mas como o zíper quebrou vou ter que deixar meio aberto assim porque não fecha agora eu vou cobrir com um eu vou colocar eu vou colocar ver se cabe bolsa de frio e short jeans e essas outras coisas mais um desse saquinho só que eu acho que não vai caber eu vou ter que só colocar por cima mesmo eu acho que eu vou deixar esse saquinho pra colocar roupa de cama e enfim essas coisas o que que rola galera? galera eu vou colocar essa roupa de cama aqui vermelha isso não é só pra lavar e eu acho que até quarta já tá seco e aí que bagunça que bagunça que bagunça que bagunça que bagunça baby que bagunça olha aqui ó olha que bagunça bagunça enfim que aí eu coloco pra lavar porque aí vai secar e eu vou levar pra viagem esse daqui que ele tá todo furado e rasgado eu vou deixar na minha cama só por tipo deixar e não deixar sem nada pra não pegar poeira e aí eu vou levar esse vermelho e mais um rosa porque eu só tenho três gente roupa de cama não dura comigo rasga muito rápido eu não sei o que que eu faço mas eu rasgo todas espero que eu tenha vai para a minha cama e aí eu vou levar eu vou levar e aí eu vou levar e aí e aí e aí b e aí Achei uns pijamas que tava guardado na primeira vez Que eu vou enfiar aqui nesse troço Eu tenho esse kit aqui que eu comprei Que meu namorado me deu E aí, tipo assim, eu vou lavar meu cabelo com ele hoje Porque eu quero testar Só que eu vou levar ele, então eu só vou usar hoje Mas eu já vou colocar aqui só pra ver se cabe mesmo Que eu quero ver se cabe tudo nesse negocinho Pra eu levar Temos sabonete facial Uma bucha Desodorante Eu tô com medo desse negócio vazar aqui dentro Principalmente isso aqui Tem produtor celular E pasta de dente Escova de cabelo Saboneteira E o sabonete Ah, olha Fechou, tá vendo? Nossa, que negócio pesado Kitzinho Eu tô pensando assim Tipo, eu vou deixar isso aqui nessa mala Ou se eu vou deixar Na minha mochila Né? Porque, tipo assim Eu vou levar essa daqui Vai ir no bagageiro E aí eu tô pensando Em levar essa malinha Na mão Que é da Penélope Chamosa Porque Aqui vai caber algumas coisinhas a mais E eu tô pensando em deixar isso aqui E aqui Porque se eu precisar tirar Pra dar um músculo Os dentes Então Na viagem Vai ficar mais fácil de pegar Porque essa daqui vai ficar no bagageiro Sabe? E eu ainda quero colocar aqui O meu jaleco Que eu mostrei pra vocês no vídeo Eu vou botar ele aqui E eu esqueci de mostrar no outro vídeo Mas eu tenho um jaleco reserva Que esse daqui eu tenho Desde o meu ensino médio Eu usava nas aulas de química Então Vou botar aqui também Ele já é de um tecido Meio vagabundo Que não é essas coisas Tá meio amarelo Mas é tipo reserva E eu vou colocar uma toalha aqui também Eu tenho duas Uma eu vou deixar aqui em casa Eu acho E eu vou levar só uma Enfim Eu acho que não vai caber mais nada aqui E eu vou ter que colocar a bead Aqui Tcharam Tem mais algumas coisas Que eu vou ter que enfiar aqui dentro Tipo creme de pele E esmalte Aqui eu também acho que eu vou colocar Meu secador de cabelo Cabete Vou pegar os cabetes primeiro Eu acho que vou pegar essa pequenininha E colocar tipo Minha pasta de dente E escova de dente Pra tipo escovar Quando eu tiver dentro do ônibus Porque eu sei que eu não vou conseguir Falar muito tempo de escovar os dentes Eu vou ter que ficar escovando dente toda hora Então vai ficar mais fácil Eu vou colocar na minha mochila de costa mesmo Porque na minha mochila de costa Eu vou levar meu fichário Vou levar Minha lancheirinha Outras coisas Tchaderno Isso estranha assim, sabe? Que ela vai ficar nas minhas costas mesmo E Enfim Eu ganhei uma frigideira da minha mãe Eu vou ter que enfiar ela aqui Acho que eu vou botar ela aqui Pronto, a frigideira Enfim Eu também tenho que levar a cafeteira Que a minha mãe Me deu Então tipo Onde é que eu vou enfiar minha cafeteira Ou meu secador de cabelo? Não sei Não sei Porque Eu tenho que colocar os meus ursinhos Porque eu não posso Não levar os meus ursos Tipo eu uso E aí eu não sei onde enfiar Porque tipo Não vai caber a cafeteira Ou o secador de cabelo Gente Eu tava esquecendo Eu também tenho que levar livro Eu vou levar Sete livros Então Onde que eu vou enviar esses treinos? Ah, é uma aranha Cinco Oito Vai enfiar aqui Vai caber aqui Deve ter colocado na outra mala Esses dois que são capa dura Eu vou deixar pra colocar na minha mochila Porque As chances deles darem Uma amassada assim É maior E tipo Esses aqui eu não ligo muito Amassar Mas capa dura Eu não gosto que amassar Eu vou ter que dar um jeito De enfiar Meu secador de cabelo Sapato Todos os meus ursos E Esse negócio aqui E todas as minhas coisas De material escolar pra faculdade Tudo dentro da minha mochila de costas E disso aqui E meu adredom tem que caber aqui Eu não vou levar amassada nem nada Porque a jequeira é demais, né E Aparentemente não vai ter espaço Pra eu colocar mais roupa As roupas que estão aqui Vão ter que ficar aqui Mas eu tenho que arrumar um jeito De levar esse roupão aqui Nem que seja no corpo Porque ele é essencial Então, gente Se vocês querem saber Como é que eu consegui fazer tudo caber Eu vou explicar pra vocês Mochila Tem um milhão de coisas De material escolar aqui Eu vou dar uma Mostradinha pra vocês Pra ver como é que ficou Tem um milhão de coisas aqui Tem alguns livros aqui Mas eu consegui fazer Enfiar Caber tudo de material escolar aqui E aí A minha bolsa tá aqui O meu tablet vai vir aqui Carregador tudo Vai vir aqui também E a caixinha do óculos Vai vir aqui Esse tênis aqui Eu vou ir calçando ele No fim Eu não vou levar a mochila Da Penalope Charmosa Porque o meu namorado Veio hoje me socorrer E me trouxe uma outra mala No fim Eu consegui colocar tudo Dentro dessa mala preta Tudo que eu precisava Meus ursinhos de pelúcia E toda coisa Secador de cabelo Cafeteiro Enfiou tudo ali Ali eu coloquei De um ursinho O meu edredom E mais algumas coisas Que eu precisava levar E aqui São as coisas Que eu já tinha mostrado Pra vocês Que eu gravei no vídeo Tá tudo aqui E eu coloquei Aquele roupão Que eu disse Que era essencial Tá nessa mala aqui Rosa também Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado E muito obrigada Por estarem me acompanhando Nessa jornada Tô muito feliz De ter vocês aqui comigo De ter todo Esse apoio Sabe? No YouTube Então Espero vocês No próximo vídeo Beijinhos Tchau, tchau Tchau